A Polícia Militar de Flor da Serra do Sul recebeu ontem forma de doação da comunidade através do Conselho de Segurança, o CONSEC, do município, uma metralhadora 9mm. A arma doada pelo Conselho foi viabilizada através de uma ação conjunta com a sociedade civil organizada, administração municipal, comércios, bancos, cooperativas, produtores rurais e população em geral, que em uma união de esforços fizeram aquisição e doação, que vai auxiliar nos trabalhos de segurança pública realizado pelas equipes de polícia. O ato de entrega contou com a presença de autoridades do município e policiais militares, que compõem a equipe do destacamento da Polícia Militar de Flor da Serra do Sul.